Na região central de Vinolândia de Minas, uma quantidade de drogas foi apreendida próximo a um beco no final de uma rua, local já conhecido como ponto de venda de entropécia. Eu não gosto dessa frase, quando a polícia fala assim, ali é um local conhecido como ponto de venda, é conhecido como ponto de venda, como é que ele funciona? Mas enfim, é a frase da polícia, deixa aí. Os militares viram um adolescente carregando em uma das mãos uma sacola. Ao receber uma ordem de parada, o rapaz de 17 anos correu para os fundos da casa, sendo alcançado e abordado. Com o suspeito, foram apreendidos 84 pinos de pasta base de cocaína, várias porções do mesmo entorpecente, 24 buchas de maconha, 1 tablet, balança, 15 munições, calibre .38, celular e quantinho de dinheiro. Tem do trem que tá dentro da sacola lá, lá de Vinolândia, é pra todo lado, né? Pai, você acha que não tem uma cidade? Será, Jarão, que existe uma cidade onde não tem? Droga, tem não? Tem. Só que dificilmente, todo lugar tem trem. De Vinolândia, de Minas, não é? Meu Deus, misericórdia.